Será que tudo que eu gosto é ilegal, é imoral ou engorda? Eu e minha geração sobrevivemos ao que chute na canela, resistimos ao cinto de segurança abdominal do carro nacional, faltava encosto de braço na porta do Fusca e andávamos segurando na alça do painel, claro, sem esquecer que o parabrisas não era laminado. Será que tudo que aprendemos foi errado? Vivo condenado a fazer o que não quero? Já não sei o que é certo. Que culpa tenho eu, me diga amigo meu. Será que tudo que eu gosto é ilegal, é imoral ou engorda? Há mais de 40 anos essas palavras foram imortalizadas na voz de inúmeros artistas que interpretaram esta canção, cuja composição é de Roberto Carlos. Enquanto estava me informando, tive essa epifania, lembrei da canção e fui ouvi-la, imediatamente um sentimento de nostalgia, misto de insatisfação e letargia, sofri um segundo de catalepsia. Já tive catapora, sarampo e até meningite. Nunca usei máscaras, nunca nos isolamos. Tive pai médico que me dizia, o melhor remédio é cuidar da alma, dar ao corpo uma boa noite de sono e viver intensamente o seu dia. Confesso que na juventude inverti o ensinamento. Era muito mais gostoso estar na noite com os amigos, às vezes um pilequinho e conhecer a mulherada. Não tinha messenger, facebook, instagram ou whatsapp. Era no gogói na conversa. Não tinha nem o tal do Orkut que nunca usei. E os nomes dos 11 ministros do STF, confesso, eu não sabia até hoje e nem sei. Já os da seleção, e que seleção tivemos? 82 foi primorosa, 86 nem tanto assim. 90 foi sofrível, 94 campeão, enfim. Será que tudo que eu gosto é ilegal, é imoral ou engorda? Como vou saber? Parece que sou Christopher Reeve em algum lugar do passado. Será que tudo que fiz foi errado? Não esqueçamos o dia 7 de setembro. Um novo marco que se anuncia. É pela liberdade, é por toda a nação. Esse será o dia. Chega de paciência. Clamamos pelos nossos direitos. Pelo fim da imoralidade. Queremos independência, justiça e liberdade. De tanto ver o executivo invadir a vida do cidadão e lhe dizer o que fazer para parecer bom, de tanto legislativo insistir e criar a constituição cidadã, agora chegou a vez do judiciário e seus reizinhos cheios de si. Se dizendo iluministas, mandando prender ativistas, jornalistas, deputado, até cantor sertanejo foi cancelado e a lista parece que vai aumentar. Prenderam advogado, presidente de partido e também ex-deputado. Roberto Jefferson, bom que seja lembrado, denunciou o mensalão. Ele e outros 40 investigados, só 26 condenados. Acabou preso e perdeu o mandato. Pagou sua dívida com a sociedade, mas esqueceu que não pode falar nada contra certa entidade. Será que fiz tudo errado ou só fui enganado, crendo em uma sociedade livre onde pensei existir um sistema de direito e democrático? Agora, quem define o que é democrático é uma tal entidade, soberana e superior, demonstrando em todo o seu esplendor que se você quiser saber o que é a verdade, basta entrar no site e fazer uma busca. Com isso, em Nova Epifania, me lembrem completa a catalepsia, mas agora é de pavor, essa entidade que nem vou dizer o nome, parece o oráculo de Delfos, da Grécia Antiga, que abrigava sacerdotes e sacerdotisas e recebia Alexandre o Grande. Peraí, agora me deu um bug na cabeça. Por incrível que pareça, o nome do terror, o grande imperador, conquistador, Alexandre o Grande. Será a epifania ou o déjà vu? Não sei, só sei que foi assim. Pensei ter ficado tonto, acho que porque agora entendo que não fiz tudo tão errado. É só história me preparando um lapso de memória. Espero que essa catalepsia do terror não vire paralisia por temor. Por sorte, dá pra diferenciar sem errar. Agora já posso me mexer, um aprendeu com Aristóteles, o outro foi aprendiz de Temer.